Se inscreva no canal E construíram o prédio azul Eu encontrei ele no TPA E nele cabe todo mundo Até mesmo eu e você O nome dele é o prédio azul Eu encontrei ele no TPA E nele moram os petetives Que gostam de investigar Mas o meu pai e meu avô resolveram me dar um presente E a obra começou Mas peraí Mas como assim pensei que era brincadeira Até compraram a madeira e uma tal de tinta azul E agora sim Vou explicar E construíram o prédio azul Eu encontrei ele no TPA E nele cabe todo mundo Até mesmo eu e você O nome dele é o prédio azul Eu encontrei ele no TPA E nele moram os petetives Que gostam de investigar E construíram o prédio azul Eu encontrei ele no TPA E nele cabe todo mundo Até mesmo eu e você Até mesmo eu e você O nome dele é o prédio azul Eu encontrei ele no TPA Eu encontrei ele no TPA E nele moram os petetives Que gostam de investigar Cabo Cabo Cabo